A Destreza Élfica é a arte que une os mundos primário e secundário por meio de sua magia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente já começar a falar sobre a magia dos Elfos, por favor, já peço que dá aquele like, se inscreve no canal, já clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Esse TT é praticamente a parte 2 do TT 396 sobre a magia na Terra-média. Nós vemos que a magia tem a ver com ciência, tecnologia e o conceito de A Máquina. Se você não assistiu esse TT ainda, vai lá primeiro no 396, o link está aqui embaixo, e depois volta para cá, ok? Sabemos que a palavra magia é usada para os artifícios do inimigo, como Sauron e Saruman. Mas vamos ver agora a outra utilização da palavra magia através da Destreza Élfica ou Encantamento. Em 1938, Tolkien deu uma palestra que iria virar esse livrinho aqui, Árvore e Folha. Nessa palestra, ele falou tudo o que ele pensava sobre contos de fadas. Para você que não sabe, O Senhor dos Anéis e toda a mitologia da Terra-média, o Legendário, é um conto de fadas. É, exatamente. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Em 1947, nove anos depois, essa palestra ganhou alguns adendos e foi apresentado num livro. O livro chama Essays Present to Charles Williams, ou seja, ensaios apresentados a Charles Williams. Aquele mesmo dos Inklings, que deu aquela tretinha nos Inklings. Você quer saber tudo sobre Charles Williams? Tem aqui o Tetê, o Sérgio fez um dossiê, você fica conhecendo tudo sobre ele. Depois, em 1964, essa mesma palestra com os adendos ganhou mais dois contos e foi lançado como o livro que a gente conhece hoje, chamado de Árvore e Folha, no original Tree and Leaf. Essa edição que eu estou usando é da tradução do mestre Ronald Kirmese, ainda da WMF. Mas a que vai sair agora é a tradução do Reinaldo José Lopes e ele tem os dois contos que a gente não tinha aqui no Brasil. Então ela vai ter uma tradução nova, conteúdos extras, adendos e mais esses contos. Então vai ser bem legal. Esse livro vai ser a base do nosso estudo de hoje e também vou usar muito a carta 131. Mas como nós não temos ainda a nova edição do Cartas, e pouca gente tem esse livro Cartas, você pode usar a carta que tem no começo do Silmarillion, porque esse Silmarillion aqui tem a maior parte da carta 131. Aqui ó, de uma carta de J.R.R. Tolkien para Milton Waldman, 1951. Na página 17 tem essa carta 131, uma boa parte dela, e aqui fala da magia também. Então se você tem o Silmarillion, ele tem esse adendo. Isso que é o legal desses livros novos. Eles são livros de estudo e tem sempre esse conteúdo complementar. Além do Árvore e Folha e da Carta 131, nós vamos usar alguns livros do Legendário também como citações. No Árvore e Folha, logo no segundo parágrafo, J.R.R. Tolkien diz O reino dos contos de fadas é amplo e alto, cheio de muitas coisas. Lá se encontram todos os tipos de aves e outros animais. Oceanos sem praias e estrelas sem conta. Uma beleza que é encantamento. A palavra beleza e a palavra encantamento, elas vão se repetir com muita frequência durante essa trajetória do Tolkien ao falar de contos de fadas e de magia. Por que O Senhor dos Anéis é um conto de fadas? Por diversas questões, porque ele carrega todo o poder de um mito, ele passa uma verdade. Mas por quê? Para Tolkien, fadas são elfos. Isso. Então já vamos quebrar o primeiro paradigma. Quando você pensar em fada, esquece aquele negócio da sininho do Peter Pan, ok? Sobre por que o Tolkien e o C.S. Lewis detestavam a Disney a gente vai falar num vídeo próprio, mas tem a ver com isso. Quando falarmos fadas, imagine elfos. Sim, eu sei que é difícil de quebrar esse paradigma. Anos atrás eu tive essa dificuldade também, mas fadas são elfos, ok? Com isso em mente, que elfos são fadas e aquele reino, o mundo secundário, é o reino dos elfos, é o reino encantado. Ele é cheio de beleza e encantamentos. Nós vamos seguir a livro do Tolkien, que ele vai procurar nos dicionários da época o que são contos de fadas. Em uma das definições, estava falando que são criaturas sobrenaturais. Tolkien discordou claramente disso. Ele fala que só seriam sobrenaturais se o sobrenatural fosse um sufixo superlativo, ou seja, indicando que elas são supernaturais. Porque para Tolkien, as fadas ou elfos são muito ligados à natureza. Não é que eles são sobrenaturais, eles são supernaturais, ou seja, ligados à terra, completamente ligados ao mundo. Mais à frente, ele diz que a magia da subcriação está no polo oposto ao dos artifícios comuns do mágico, laborioso e científico. Basicamente era um protótipo do que ele viria a transformar depois na máquina. Então ele fala que a magia da subcriação está completamente do outro lado, assim como Galadriel fala que a magia dela é totalmente diferente da de Sauron. Já que ele falou subcriação, o que é subcriação? Para Tolkien e para os cristãos, Deus criou tudo, criou o mundo, o mundo primário que hoje nós vivemos. Logo, nós que somos seres desta criação, temos em nosso interior o desejo de criar também as nossas obras. Então nós somos subcriadores de certa maneira. Tolkien é o subcriador de um mundo secundário, ou seja, um outro mundo dentro do mundo que nós temos. A Terra-média é subcriada por Tolkien porque ele é criado por Deus. Esse é o conceito de subcriação. Um pouquinho mais à frente, Tolkien fala que ele acha um absurdo o gênero literário da fantasia ser diminuído perante outros, de outros clássicos, por exemplo. Porque ele fala que para se criar um mundo secundário, onde o leitor possa imergir, ficar lá dentro, não é preciso só arte com A maiúsculo, mas é preciso a mais elevada das artes. E ele chama essa arte poderosa de destreza élfica, ou magia. Mas depois ele acha melhor não usar a palavra magia, para não confundir com o termo que já é tão estigmatizado. Da mesma forma que quando a gente fala fadas, é difícil de entender elfos para a gente, ele acha que se ele falasse magia, a gente ia misturar com as coisas do mágico, de máquina e de ilusão, e ele não queria isso. Então ele ficou, não, não vou usar magia, vou usar destreza élfica. Aí ele pensou, ou encantamento. Porque ele fala que o encantamento é quando a destreza élfica está no seu nível mais potente. Ou seja, a criação mais elevada, mais poderosa, como uma criação de um mundo, no caso da Terra-média, e de outras criações, ele chamaria de encantamento. É um termo que o Tolkien cunhou, e ele usa tanto no mundo secundário quanto no mundo primário, porque ele precisa de destreza para escrever a Terra-média, e os personagens lá dentro, por exemplo, Galadriel e Fëanor, têm a sua destreza para fazer grandes criações, como a Silmarili ou a Aspalantiri. Agora, de fato, nós vamos falar realmente da magia dos elfos, dos dons e talentos élficos. Como eu disse no TT 396, lá na carta 131 que vocês encontram no Silmarilho, Tolkien fala do desenvolvimento dos poderes ou talentos interiores. Sabemos que o clã mais talentoso é justamente o clã dos Noldor, que foi liderado, uma grande parte dele foi liderada por Fëanor, o Espírito de Fogo. E eles eram amantes, eles gostavam muito do grande vala do poder técnico, das criações, que é o Auli. Ainda na carta 131, sabemos que a arte élfica, todas as criações artísticas dos elfos, são muito mais poderosas do que as dos homens, porque elas têm total correspondência entre o que é idealizado na mente e o que é trazido para o mundo real. Essa destreza de trazer com perfeição, a destreza élfica ou encantamento, diz respeito aos talentos êmpares, aqueles singulares que alguns filhos de Ilúvatar têm. Alguns homens, que eu vou falar disso em outro vídeo, mas em especial dos elfos. Alguns talentos não são iguais aos outros e nem todo mundo tem os mesmos talentos, ou às vezes a pessoa tem um, dois, três talentos e outra pessoa não tem nenhum grande talento. Isso é comum até com os homens. Por exemplo, existem muitos escultores, correto? Mas não quer dizer que um escultor consiga fazer a mesma obra do outro. Às vezes sim, mas normalmente não, porque é questão de estilo. Você replicar alguma coisa é muito complexo. E algumas coisas podem ser replicadas e outras de forma alguma podem ser replicadas. Quando as duas árvores de Valinor foram derrubadas, por exemplo, Yavanna disse que sozinha não conseguiria jamais trazer as árvores à vida. Então ela pediu a Silmarilli de Fëanor para que, com aquela luz, ela conseguisse ali reavivar as árvores, porque era uma criação que ela não conseguiria fazer novamente daquela mesma forma. Não era nem outra pessoa. É a mesma pessoa que fez aquela criação original. Quando Yavanna pediu para Fëanor e Fëanor demorou para responder se ia dar ou não, Tulka ficou muito bravo pela demora da resposta. E o Auli disse que estavam pedindo demais de Fëanor. Vamos conferir uma leitura aqui para sabermos exatamente o que Fëanor disse. Mas Fëanor falou então e gritou amargamente. Para o menor, tal como para o maior, há alguns feitos que ele é capaz de realizar apenas uma vez. E nesse feito seu coração há de repousar. Pode ser que eu consiga destrancar minhas joias, mas nunca mais lhe de criar coisa semelhante a elas. E se tiver de quebrá-las, quebrarei meu coração, que rei de ser morto, o primeiro de todos os Zéldar em Yaman. Fëanor falou com vontade, falou com vigor. E ele disse que colocou seu coração nelas. Guardem isso porque vai ser muito importante. E mesmo o mais talentoso do Zéldar não poderia repetir os mesmos feitos, assim como Yavanna, uma poderosa valier, não poderia repetir o feito das árvores. Vou dar um exemplo do mundo primário aqui. Todos devem conhecer o Maradona, provavelmente o segundo melhor jogador de futebol da história, só perdendo para o Pelé. O Maradona, na Copa de 1986, fez um gol antológico no jogo contra a Inglaterra. Foi o mesmo jogo da La Mano de Dios, que vocês devem conhecer. Foi 2x1 esse jogo. O primeiro gol desse jogo, o Maradona sai da intermediária da defesa dele, mais ou menos pelo lado direito do campo, já perto do meio de campo, dribla 1, dribla 2, segue pelo lado direito, dribla 3, dribla 4, dribla o goleiro e faz o gol. Foi uma obra de arte, uma pintura. Aquilo sim é mais ou menos algo que você não consegue mais refazer. Ele tem a capacidade, ele tem tudo, mas ali foi uma convergência de coisas. Você tinha ali, primeiro, o talento do Maradona, segundo, muito treino. A forma física que ele se apresentava naquela hora, a adrenalina, o rush que ele teve, é uma pitada de acaso ali no meio da história. Então ele foi uma pintura realmente, uma obra de arte. Foi encantamento, foi destreza élfica, foi magia. Basicamente o que eu quis dizer é isso, que alguns feitos você tem tudo, mas você nunca mais vai convergir para aquilo. O gol do Maradona é mais ou menos a Silmaril do... do Fëanor. Se você quiser ver esse gol, o link está aqui embaixo. Realmente é lindo. Provavelmente o gol mais bonito da história, na minha opinião, pelo peso dele. Fazer um gol daquele ali numa Copa do Mundo, e eles ganharam a Copa do Mundo ainda, tem um peso totalmente diferente de um campeonato nacional, por exemplo. Mas não vou devagar sobre o futebol, porque eu vou longe. Fëanor criou muitas coisas e ele conseguia replicar muitas coisas. As Palantiri, as Pedras do Saber, as Pedras da Visão, ele fez várias, então ele conseguia replicar. Aquelas lâmpadas fëanorianas, lanternas fëanorianas, elas eram muito famosas ali pelos Noldor. Inclusive em A Queda de Gondon elas são citadas. Eles eram cristais brancos que emitiam uma coloração azulada. Por quê? Porque Fëanor tinha aprisionado uma chama ali dentro. Olha que demais! Então isso ele conseguia refazer, mas a Silmarils ele não conseguiria. Também teve um grande tutor, que foi o sogro dele, o Mathan. Ele era um grande ferreiro que tinha aprendido diretamente do Wally. Então um tutor, um mestre, um professor é muito importante nesse sistema. Muita gente pergunta, mas como que o Fëanor conseguia aprisionar a chama ali dentro? Como que ele fazia essas pedras, esses cristais? E eu respondo que é da mesma forma que o Einstein criava as suas teorias. Décadas atrás o Einstein falava uma coisa, que só agora a ciência tem os meios, os equipamentos para comprovar. Não há explicação. São gênios. É muito talento, dom, treino, feeling. Tem um pouco de tudo misturado. É como fazer um bolo. São vários ingredientes, não é um só. No TT do Frasco de Galadriel eu explico como ela aprisionou, por exemplo, a luz da estrela de Arendtl ali dentro. E teve todo um ritual com água, tinha que ser de noite. Então assim, é um processo semelhante, mas dá para ter uma ideia mais ou menos como que o Fëanor fazia. Galadriel tinha talentos de mente e corpo, o que era muito raro. Não só era uma mulher vigorosa, forte e atlética de linhagem nobre, mas ela tinha uma mente poderosa. E para a mente ela teve uma grande tutora, que foi a Maia Melian, rainha de Doriath. Melian tinha o dom da premonição e a gente vê um eco disso no espelho de Galadriel, que existe uma questão de premonição ali. Além disso, também Galadriel usava um anel de poder e isso tinha uma forte influência, porque aumentava muito do seu poder natural. Os anéis de poder faziam isso. Eles maximizavam e aumentavam o poder que aquele elfo, aquele portador já tinha. Por falar em Melian, aqui está um caso à parte, que é a Lúthien. A Lúthien provavelmente é a elfa mais poderosa que já existiu. Ela é overpower, assim. Só que ela é um caso à parte, porque ela é filha de Thingol, um elfo poderoso, provavelmente um dos primeiros a acordar no lago, ou seja, um dos primeiros elfos de Arda. E metade do sangue dela vem da mãe, que é a Melian também, a Maia. Dessa forma, os seus talentos artísticos, a sua canção, a sua dança, o seu toque, eram mágicos. Eles tinham o poder de hipnotizar, dar sonolência, criar ilusões para disfarce, até mesmo crescer os cabelos para que ela utilizasse isso como corda, por exemplo. Num mundo primário, nós vemos pessoas com vozes muito bonitas, com movimentos, com dança, com carisma magnético. E essas pessoas costumam ter um certo poder e influência nas outras. Aquela pessoa que dá aquele sorriso, que fala, que tem um jeito. Ela vai meio que enfeitiçando, hipnotizando as pessoas. A diferença é que a Lúthien tinha isso a potências. Tolkien dizia que os seus elfos eram ligados, os espíritos dos elfos eram ligados à Arda. E que seus espíritos, o Fea, e os seus corpos, o Hoa, eles tinham um perfeito equilíbrio. Essa conexão que eles tinham é que fazia com que o imaginado passasse para o mundo real, sem deturpação, sem nenhum erro. Vocês lembram que no TT 396 eu falei que os elfos colocavam seu pensamento nas coisas? O Pippin pergunta se as capas de Lothloren são mágicas e o líder dos elfos diz, colocamos o pensamento de tudo o que amamos nas coisas que fazemos. Aí ele já está falando que esse pensamento, que esse amor, tem uma conexão com o que é feito. E é bem parecido com o que o Fëanor já tinha dito, que ele tinha colocado o coração dele nas criações. Tanto é importante o pensamento que Galadriel fez questão de tecer ela mesmo, com as suas aias, as capas para a comitiva, porque ela queria que realmente ajudasse. Então ela colocou o pensamento dela, todo o talento, a força dela, ali, naquela confecção daquela arte. Ainda pertinho dessa passagem tem um diálogo entre o Frodo e a Galadriel. Olha só. Frodo curvou a cabeça. E o que desejas? Disse ele por fim. Que seja aquilo que deva ser, respondeu Galadriel. O amor dos elfos por sua terra e suas obras é mais profundo que as profundezas do mar. Novamente ele falou que o amor pelas criações é muito profundo. Mas, e se o coração e o amor podem ser colocados em obras, o que acontece quando um coração amargurado cria algo? Confira esse trecho de O Silmarillion, que também está ligado aos filhos de Húrin. Então Belek escolheu Anglachael, e essa era uma espada de grande valor. E tinha esse nome porque fora feita de ferro que caíra do céu como estrela cadente. Podia cortar todo o ferro tirado da terra. Uma única outra espada na Terra-média era semelhante a ela. Tal espada não entra nesta história, embora tenha sido feita do mesmo minério, e pelo mesmo ferreiro. E esse ferreiro era El, o elfo escuro, que tomou por esposa Aredel, irmã de Turgon. Deu Anglachael a Thingol como tributo e de mau grado para ter licença de habitar em Nan-Elmoth. Mas seu par, Anglachael, guardou consigo até que lhe foi roubada por Maiglin, seu filho. Mas quando Thingol virou o cabo de Anglachael na direção de Belek, Melian olhou para Lamine e disse, — Há malícia nessa espada. O coração sombrio do ferreiro ainda habita nela. Não amará a mão que serve, nem ficará contigo por muito tempo. Todos nós sabemos o quão poderosa foi essa espada, Anglachael, e de todos os seus feitos. Mas o destino dela mostrou que ela bebeu o sangue dos seus dois últimos portadores. E Melian, com a sua premonição, sentiu que o coração sombrio do ferreiro, do seu criador, estava lá. Ela continha a força traiçoeira e amarga de seu artista. Ou seja, o pensamento e o coração estava na criação. Já que falamos muito de Thingol e Melian, coloquei eles aqui para a gente fazer a nossa conclusão. Sumarizando, como diria o Felipe Cruz, nosso amigo que grava vídeos também. Vimos que é necessária uma conexão com a natureza para se ter a destreza élfica, o encantamento. Uma dose de talento, muito trabalho, um bom tutor e colocar seu pensamento e seu coração. Isso vale para outras criações, como o Lembas, por exemplo, que a gente já tem um TT aqui. Está aqui embaixo, você pode conferir tudo que era relativo aos Lembas. Sobre a magia dos homens, servidores das trevas, Ainur e anãos, eu falarei em outros TTs. Eu percebi que eu tive que fatiar muito porque senão não ia dar. Mas eu vou fazer um TT para cada um e vou pulverizando. Vou colocando um assunto, magia, um assunto, magia e a gente vai chegar lá até uns três ou quatro vídeos a mais ainda. No TT 396 houveram muitos bons comentários de altíssimo nível, como o do Alexandre Nunes, que acertou ao falar que as capas élficas não podiam ser feitas em série, por exemplo. A máquina faria em série. Já a magia e a destreza élfica, não. E teve um outro do Caio César que lhe fala, Eu interpreto que os elfos e os Maiar tinham maior percepção sobre as camadas da realidade de Ea. Com certeza. Não só tinham maior percepção, que eles viam mais, como eles eram atados às camadas do planeta de Arda. Por isso que eles tinham essa questão mágica mais desenvolvida. Outros comentários muito legais, como o do Ricardo, foram ótimos, mas eu vou levar eles para os próximos vídeos de magia. Pessoal, está nota 10. Essa interatividade está sensacional. Se você quiser ajudar o canal, é muito simples. Curte, comenta, compartilha. Você pode se inscrever no canal e chamar algum amigo, isso ajuda muito. A nossa meta é chegar a 100 mil inscritos até o final do ano. Será que a gente consegue? Se você trazer um inscrito para a gente, a gente consegue 120, com certeza. Se você quiser ajudar o canal de outras formas, você pode comprar seus livros pela Amazon.com.br. Aqui embaixo não vai pagar nadinha por isso, mas ajuda o canal. Use os links do TT e também assine a Amazon Prime pelos links do TT. A outra forma é ser um padrinho ou uma madrinha. O link do padrinho está aqui embaixo. Peço também que siga o TT nas nossas mídias sociais e os nossos parceiros, que estão todos aqui embaixo. Espero que tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! Tchau, tchau!